Tem mais ou menos uns 8 meses que eu vi esse material aqui na internet Não posso nem dizer que é um cachimbo né Porque eu não sei como se dá o nome disso aqui Mas o fato é que eu vi, gostei, encomendei Chegou e hoje eu andei arrochando o material aqui E funcionou muito bem Você pode usar tanto com uma chave dessa aqui Como também pode usar em uma parafusadeira como essa aqui Ou uma com torque maior Como essa aqui, que essa aqui é terrível Essa aqui é quando começa a apertar, coitado do parafuso Então, experimentei, utilizei, gostei E eu só queria mostrar esse aqui para vocês Violento demais Para poder arrochar as paradas aqui, achei muito legal Claro, não sou mecânico, não vai trabalhar todo dia Mas eu acho que a intenção da gente quando compra uma ferramenta dessa Não é uma GEDORI, não é uma chave profissional Isso que vem da China Mas para você arrochar alguns parafusos Ou te salvar em algumas circunstâncias Eu acho que é legal Não me pergunte como é que chama isso aqui Também não sei Deve ser um tipo de bocal universal Sei lá Maneiro, né? Eu acho que fiz isso aqui Fim de Boal